Fala meu amigo, fala meu amigo, agradecendo aí, agradecendo aos 307 inscritos no canal Eu decidi fazer esse unbox aqui pra compartilhar com vocês a compra de uma bike da Netshows Meu filho falou que vai vir ajudar eu, mas não veio nada Então vamos tentar aqui na raça aqui, cara Aqui a cara, a jeito que veio, ó, esse rasgo aqui Foi o motorista que fez aqui pra ver como é que tava tudo certinho Mas no mais a caixa tá inteirona Vamos abrir agora pra ver como é que tá a bicicleta lá dentro, né Ela veio desmontada, lógico, mas vamos ver Não sei nem como é que é, né Uns grampos aqui bem nervosos Tem uns vídeos aí no YouTube aí, os caras do pessoal abrindo aí Mas já tava semi-montada a bicicleta, né Aqui já tô abrindo a caixa pra vocês aí Nossa, tá calor Só tô fazendo um vídeo aqui Aqui, ó, a gente que ela veio A cor tá certa, a cor que eu pedi As duas rodas Vamos ver se é 24 marcha mesmo, né Tem esse detalhe também Olha lá Semi-montada que eles falaram, né Vou continuar abrindo aqui, tá lá, galera Deixa eu ajustar aqui que eu tô fazendo sozinho Esse vídeo aqui Meu filho tá assistindo YouTube, ó Nossa, tem que pegar Ela vem bem amarradinha aqui, né Vou tirar a roda aqui, uma roda vou tirar Ajuda! Ajuda! Tem mais coisa, tem que ter essa aqui Ajuda aqui, gente Tira a roda que eu vou ver aqui, ó Senão vai entortar o ar, o raio, né Vou segurar o ar Não sei, vou escolher E agora que não dá Agora, só que você vira Tá gravando Estamos no YouTube Não é live, não É gravação Mostra aí pra ver Aqui vai cair o negócio Só segurar aquilo Eu vou tirar aqui, ó Aí, aí, menina Tá gravando Tá gravando Tá gravando o quadro, né Tá gravando o quadro Colocou um negócio aqui pra não arranhar o quadro Tá gravando Tá gravando Olha, rapaz Não vou deixar a vinheta andar Ah, sim Vou jogar uma hora aqui pra não arranhar o quadro Pelo, levou 20 dias pra chegar O preço que voando aqui Nós estamos voando em 2021 O preço dela tá 1,2 mil Dizem que é bike de Andrade Mas eu tô vendo que ela não vai correr, né Eu vou montar Terminado de montar ela aqui Aí eu vou fazer o vídeo Olha só Tem que ver se dentro Eu vou parar aqui Eu vou tentar montar ela Porque não tem como montar e gravar ao mesmo tempo Daí depois eu volto Falou, rapaziada? Da mesma cor Que eu pedi E depois nós vamos ver ela montada Valeu E aí rapaziada Segunda parte do vídeo Vamos ver que é uma bicicleta bonita De ó Muito louco, mano Boa pra caramba pra andar, entendeu? Tem umas peças meio Eu não sei Eu não entendo Mas acho que No mercado tem umas peças melhores Mas já tá bom pra caramba Mas já tá bom pra caramba Entendeu? Vale a pena, hein? Pelo valor Como eu É Eu não sei se eu disse no primeiro vídeo Mas enfim A transportadora que trouxe Era o prazo até o dia 30 Ela realmente entregou no dia 30 Nem um dia menos Mas tudo bem 20 dias pra entregar Freinho bom pra caramba 24 marchas mesmo Ó o banco, ó Vale a pena, hein, Dio? Pedalzinho de plástico Mas já tá valendo Depois só ia ajeitando aos poucos O que importa é o quadrão, ó A coisa que eu queria salientar a vocês Era a respeito de cruzamento de corrente, ó Mas nela vem um Explicativo, já Aqui E aqui tá falando, ó Sobre o cruzamento de corrente, ó Você tipo Não pode jogar aqui na Na catraca Na coroa maior, ó Tá vendo? Na coroa maior E no cassete maior também Você cruza a corrente, ó E nem na coroa menor E na catraca menor Tem que ser desse jeito Ou certo, ó Coroa menor Com catraca maior A do meio Fica aí entre elas Aqui, ó Aqui tá falando que pode usar todas Mas é bom usar as do meio aqui Tudo bem E a coroa maior Usar as catraca menores Beleza? Pra quem ainda não teve uma 29 Com Câmbio Corrente indexada Essas coisas Entendeu? Ainda tô novo Ainda tô começando agora Valeu, pessoal Valeu os inscritos E assim a gente vai, hein Rumo aos 400 inscritos Valeu, pessoal Muitos pedais aí A gente vai fazer aí Umas aventuras aí, beleza? Vem, vem